Tá bom, já iniciamos aqui, eu devo ter iniciado em algum momento aí, então estamos aqui no segundo e último ato, porque essa campanha é mais curta que o pinto do outro lado, quer dizer que eu não era pra falar, mas vou cortar, ah bom, retiro-me de comentário sobre o assunto em que eu ia me mencionar, estou a não comentar sobre o assunto, queres uma rosqueta para jogar? Estou, estou, o cara tá imenso, cara eu não posso ficar fazendo essas referências de outros canais do meu canal, ainda mais pelo fato de que, tá beleza, mas tipo, beleza para o pessoal que tá aí, mas eu não faço referência aos outros, mano, porque eu não faço, entendeu? Não, eu faço referência aos outros, não sei se deixar, agora, não, é porque ele não tem canal no YouTube, né, se tem eu não tô sabendo Ah, vai que tem, né Quer ter o usuário 666, né Não, politicamente correto, gente, tá, tô colocando dentro da piada do, do, dentro da piada do Iron sumindo na sombra, né, velho Isso aí a gente já mandou o politicamente correto pra casa do caralho, já E eu não estou nem aí Tanque? Filha da cadela Ai, ai, não, me travou, não, ele me travou Não, não Sai de mim Não, carro Ah, mano Eu te desejo, eu te desejo uma boa sorte Olha aqui, filho da mãe, me levanta aqui, ó Tá, tá, tá Me levanta primeiro, mata o tanque Não, agora você tá trazendo ele pra mim Você é um filho da puta Foi esse carro que me derrubou, mano, eu tentei desviar, mas Foi mais rápido que eu Ai Morri De novo De novo, mano Ui, por pouco, cara, por pouco Salvo pelo gongo, minha visão tava até ficando preto Eu já até coloquei a mão na cara e ia dar rage aqui Vira da puta Macaco Que pô Eu já morri no primeiro ato, eu morri no segundo, eu ofereci um macaco É, pra quem não entendeu é só visitar o meu canal e ver o vídeo Sasuke e Bandido Eu postei lá No meu canal, na minha página As aventuras do Sasuke e Bandidão O Zero Chapado de Vírus O X-Pacifista E a Black Nossa, o Charger mandou um Tony Hawks O Tony Hawks O Tony Rabos O Tony Hawks O Tony Rabos O Tony Rabos O Tony Ramos O Tony Ramos O Tony Ramos O Tony Peleira O Tony Peleira O Tony Ramos andando de skate, fazendo manobras radicais Time Né, aquela pista Tome significado Eu tô ouvindo um tanque uryace Touve Tô ouvindo o rugito dele Que fica aquele BRRR! Tive a continuar Tipo Vem cá que eu quero Que eu quero ler usar Será que tem motos do Bandban esse show Pera Bom Não É Não achei mano É do lá em um estou Nossa Senhora Sai, sai É, eu tentei chegar perto em você Mas os zumbis não deixavam eu andar E respondendo a sua pergunta, cara Eu não achei naquele site O único mod diferente de tanque que eu achei Era um que transformava o tanque Tipo, a cara do tanque no Terry Crews Daí quando eu joguei Quando eu joguei eu fiquei fazendo piada Tipo, quando ele joga pedra Essa pedra custou 74 dólares Só que o problema é que você que tem que fazer as piadas Porque ele não fala nada de diferente Essa pedra custou 74 dólares Nossa senhora Não, não era pra explodir agora Passa na minha frente não, rapaz Que miserável, olha Olha que miserável Atrás Atrás A gente viu aquele skit médico aqui embaixo Olha, tem um skit médico aqui Eu peguei, eu peguei um Eu já tenho um skit médico Ais Ufa Eu já tenho um skit médico Ais 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 Assista seu skit médico Opa, lá vem, lá vem, lá vem, matei antes, tá? Vai roubar kill do seu pai, é, isso é um fusão, vai roubar kill do seu pai, pai, qual foi o seu ultima kill? Ajuda o rapaz, ajuda o rapaz, que ele tá pegando fogo, ajuda o maluco que tá doente, ajuda o lugar que ele tá com o vírus. Ajuda o zero que ele tá com o vírus. Ai, Jockey, socorro, nossa. O Harrison entrou na minha frente e ele pegou o Harrison, cara. Valeu, você serviu de escudo humano pra mim. É, percebi. Não, não, nossa, o zumbizinho me travou em cima do ácido aqui, trairagem. Ó o tanque, meu Deus. Meu Jesus, meu senpai, olha ele ali, mano. Meu senpai. Meu senpai. Porra, é. Olha a pedra, olha a pedra, lá vem a pedra. Ó o óbito, ó o óbito, cuidado, óbito. Ó o óbito, ó o óbito. É, pedra, ó o óbito. Nossa, ele subiu aqui, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Corre, Ricardo. Corre, Ricardo. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo. Corre, corre, não dá o óbito, meu Deus do céu. Morreu, morreu. Morreu já. Já é cadáver, meu Deus do céu. O que é engraçado é que esse negócio aqui de cabo demora três anos pra você. Ai, tanque, hunter, hunter. Oh, errou. Filha da puta, errou nada. Ó, tem um negocinho aqui pra usar. Não. Ah, mano, não deu tempo. Bem quando eu tava levantando, eu vi o Charger se aproximando de mim. Eu vi que ia dar bosta. Munição incendiária aqui. Ai, filho da cadela. Por trás não. Assusta seu cu. Então é splitter. Foi mal, mano. Oh, o Smoker. Ai, hunter me pegou pelas costas. Eu aqui, eu aqui, se alguém puder. Não. Ó o Charger. Nossa, vai dar muita bosta, mano. Meu Deus, os caras tão fazendo a testa aqui de mim. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Vai, 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 vai. Vai, vai. Foi. Ah, mano. Serinho. Não, não me joga pro ácido não. Pro ácido não. Pro ácido não, viado. Ah, eu caí de novo, cara. Meu Deus do céu. ML, cuidado. Cuidado o ácido aqui, mano. Não, é antigo que tu tá indo. Oh, caceta. Sai de perto. Ó o Hunter. Meu Deus, Hunter. Sai daqui. Caceta. Nossa, e agora eu tô preto e branco e tem um tanque. Fudeu muito. E um Smoker aqui, ó. Fudeu Bahia. Ah, ele ali. Tem kit, né? Peraí, peraí. Não, não tenho nada. Vem cá. Aí, aí, aí. Corre, 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 cara. Corre, corre. Pura o Adeno Alignes. Adeno Alignes. Tome o Adeno Alignes. Olha ele aqui, ó. Ele tá bugado. Ah, não. Tá ali. Bugado. Bugado é a mãe, rapaz. Cadê? Ah, não. Aqui do lado do carro. Cadê ele? Ai, mano. Ele não joga esse escarrão. Ele não joga esse escarrão na gente, não, né? Nossa, acertou. Correu? Correu, não. Correu, não. Correu, não. Preciso encontrar um pouco de ajuda. Você tentou o Iron ali? Não, não. Entra no carro. Entra no carro. Pô, o carro. Pô, o carro. Peraí aqui, ó. Ah, é aí, ó. É aqui, vai dirigir. É o Luiz. Vai, dirige aí. Nossa, nós tá fudido. Nós tá ferrados. Entra aqui. Dirige. O MR. Olha o MR. Barbeiro do caralho. Quer ver? Nossa senhora. Sai bar... Olha isso. Meu Deus, cara. Não tirou carteira, não, viado? Eu comprei a carteira. Eu comprei a carteira. Eu comprei a carteira. Custou 127 dólares. 127 dólares e 80 centavos. Porra, mais caro do que um ouro? Ah, tá bom, mano. E num lagoa aqui pra mim. Não ficou travando. Oh, beleza. Num lagoa aqui, mano. Me cheio de água. Pra mim também, não. Sim, ficou sequinho aqui. Num lagoa. Me cheio de água, mano. Num lagoas. Não ser jipe. Nossa senhora. Eu sabia que alguém ia fazer de água. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Não, não. Pode passar. É possível. Beleza. Boa. Beleza, galerinha da Macumba. É isso aí. É isso aí. Qual que é o nome dessa campanha mesmo? É Crash? Crash Course. Crash Course. Rota de colisão. Crash Course. Fica aí. Rota de colisão concluída. Dois atos. Essa campanha é curta mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Ploma. Compartilha com seus amigos. Nossa. E é nóis. Vocês querem falar alguma coisa? Beleza. Então é isso aí. A energia usada pra fazer esse vídeo custou R$107,00. Ó. Custou R$384,00 para fazer esse vídeo. Então é isso. Ficando por aqui. Abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Falou, galera. Fomos. Ficando. 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 Legenda Adriana Zanotto